Menina, deixa eu lhe perguntar, porque como mãe também, né, eu sou uma parte totalmente interessante, mas quando a gente fala fundamental, médio e superior, ou seja, todos os níveis, voltam às aulas presenciais. É uma recomendação? As instituições podem, têm que acatar isso? Ou também pode ser uma coisa mais assim, por determinação, as instituições não voltarem esse ano? Verdade, Silvia, a nota, tanto a nota quanto a própria deliberação do COE, falam que pode voltar, não é compulsório, não é obrigatório. Então, aquela escola que tiver condições de implantar os protocolos, né, ela pode voltar, não é obrigatório. Mas, Silvia, não é um pouco assim arriscado, já que a gente já deixou chegar até esse ponto, porque não tinha como realmente voltar, né, com um pico de mortes tão elevado, de índice de contaminação tão elevado, não seria a gente fazer uma coisa nesse momento que não precisava para a gente correr risco? Tipo, tem idosos que moram, né, ali com o pai, com a mãe, que moram também junto de crianças, não seria um pouco arriscado, já que a gente sabe que a imunidade da criança é melhor que a nossa? Olha, Silvia, em relação ao retorno, primeiro, que foi uma deliberação, que essa discussão, ela vem desde agosto. E o que nós deliberamos com todos os técnicos que participam do COE é que se alcançássemos dois indicadores, nós teríamos um menor risco e possibilitando o retorno às aulas. A falta da aula, né, da aula presencial, porque as aulas continuaram de forma remota, na sua grande maioria, mas a aula presencial, nós verificamos e analisamos que com esses dois indicadores que foram alcançados agora recentemente, nós poderíamos voltar de forma gradual. Não é voltar como era antes de forma alguma. É tanto que pela nota e pelo próprio COE foi deliberado que apenas 30% do total de alunos poderiam voltar presencialmente. Isso, a escola ainda tem que dar, obrigatoriamente, a opção de ser formato virtual ou formato presencial. Ou seja, o pai que não se sentir seguro, ele pode continuar com o seu filho com aulas remotas. Não é obrigatório a aula presencial. O Flúvia, e a preocupação real é com ali o ensino, a qualidade do ensino, ou com aqueles pais que realmente já não têm mais o que fazer, né? Não têm mais condição de ficar ali com seus filhos, local para deixar e tudo mais. Qual é a real situação? A real situação é uma questão pedagógica também. Nós sabemos que temos alguns alunos, algumas crianças e adolescentes que não conseguiram se adaptar a essa aula remota e tendo a necessidade desse momento presencial. Com certeza tem essa questão dos pais, né, que principalmente os pais que voltaram a trabalhar. Esse pedido, como eu falei, ele vem desde agosto, mas naquele momento era impossível, não era seguro de forma alguma retornar às aulas. Nesse momento, nós vemos uma possibilidade mais segura, desde que os protocolos sejam aplicados, de acordo com o que foi pactuado e consensuado no grupo técnico. Ou seja, o protocolo, ele fala como deve ser a conduta, tanto da escola quanto dos alunos e dos trabalhadores, em cada área da escola, no refeitório, na sala de aula, no corredor, na área de recriação. Então, primeiro, precisam seguir criteriosamente esses protocolos. E outra coisa, a gente se baseou em vários estudos, não foi algo da nossa cabeça, desse grupo só técnico que discutiu, que tem vários especialistas, mas de um levantamento de estudos feitos em outros países e até no próprio Brasil. Então, nós vimos que hoje, por exemplo, vou dar um exemplo real hoje da Europa. A Europa está vivendo uma segunda onda. Mas, em vários países, as escolas mantêm abertas e estão fechando outras atividades, como bares, cinemas, festas. E as aulas, não. Por quê? Consideram que o ambiente escolar, ele é o mais controlável. É mais fácil você controlar os protocolos no ambiente escolar do que em outros locais. Olha, e assim, eu vou até te fazer uma pergunta, porque claro que eu sinto isso na pele enquanto mãe, eu não sei se você tem filho ainda nessa fase de aprendizado, eu acredito que sim, porque você é muito jovem. Mas, Flúvia, é... Eu estou em 14 anos. Como é que é? Eu estou muito jovem. Como é que é? Minha cestula tem 14 anos. Ah, mas é jovenzinha, está na adolescente. Nossa, que fase difícil. Ô, Flúvia, mas foi feita alguma estatística já do déficit de aprendizado dessa meninada toda? Porque eu senti lá em casa, é diferente, né? O moleque vai, esperto, desliga a câmera. Aí, às vezes, não está prestando atenção, deixa de fazer a tarefa que deveria ter feito ali, né, com a professora, acaba atrasando um pouquinho. A gente tem esses números ou ainda não foi feito isso? Não, isso... Primeiro que faz parte dessa questão pedagógica, faz parte da Secretaria de Educação, não é saúde. A gente... Então, a Secretaria de Educação, o Conselho Estadual de Educação, eles têm um grupo à parte que discutem a questão pedagógica, né? Provavelmente, eles estão avaliando isso também. E cabe à Secretaria de Saúde avaliar o risco sanitário, o risco à saúde. Então, em relação a risco sanitário, a gente entende que esse momento é um risco menor e que poderiam voltar presencialmente. As questões pedagógicas, realmente, fica a cargo da área de educação. Obrigado. Obrigado. Obrigado.